Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de alterações da visão. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma das lentes dos óculos de uma pessoa tem emergência de mais duas dioptria. Sabendo que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é de 0,25 metros, pode-se supor que o problema de visão de um dos olhos dessa pessoa é... Então, para responder essa questão, basta a gente ver aqui a emergência da lente para saber o tipo de lente que eu vou usar. Então, como a emergência é positiva, a lente que a gente vai usar é uma lente convergente. E a lente convergente, ela corrige o defeito da hipermetropia, certo? Então, o que a gente sabe? Que a emergência dessa lente é mais 2 di. O problema falou que a distância mínima de visão distinta de um olho normal é de 0,25 metros, ou seja, é a distância mínima que eu posso colocar um objeto para se enxergar com nitidez. Quando eu uso essa lente para corrigir a hipermetropia, qual vai ser a posição que a imagem vai se formar? Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Vergência é igual a 1 sobre foco. Ou seja, eu posso dizer que o foco vai ser 1 sobre a emergência, certo? Lembrando que foco, a gente pode pegar a equação de Gauss, que é F é igual a P'P, P' mais P. Se eu pegar e substituir o F por 1 sobre V, vai ficar assim, 1 sobre V é igual a P'P, P' mais P. Botando os valores, vai ficar 1 sobre 2 é igual a P' que multiplica 0,25, divididos por P' mais 0,25. Se a gente multiplicar cruzado, eu vou ter assim, P' mais 0,25 vai ser igual a 2 vezes 0,25, vai ser 0,5 P'. Botando quem tem letra para um lado e quem não tem letra para o outro, vai ficar assim, P' menos 0,5 P' vai ser igual a menos 0,25. Então, eu sei que o P' vai ser menos 0,25, divididos por 1 menos 0,5 vai dar 0,5. Então, eu sei que o P' vai ser 0,25 divididos por 0,5, isso vai me dar 0,5 metros. É negativo porque a imagem é virtual. Então, o que a gente sabe? Que o defeito de visão é a hipermetropia. Então, a letra A, hipermetropia. E a distância mínima da visão desse objeto é de menos 0,5, ou seja, é de 0,5. E aqui está 40, está errado. Aqui está dizendo que é miopia, está errado. A letra C diz que é hipermetropia, beleza. E a distância mínima de visão distinta desse olho é de 50 centímetros. Por isso que a resposta é a letra C. A letra D está falando miopia, está errado. E a letra E, hipermetropia, exato. Mas a distância mínima da visão é 80, não é 80, é 50 centímetros. Por isso que ela também está errada, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.